Oi pessoal, tudo bem? Hoje é dia 19 de março de 2020 e eu tô fazendo esse vídeo porque essa questão, esse problema que a gente tá tendo hoje em relação ao coronavírus tem me chamado muita atenção pelo desespero das pessoas na busca pelo álcool gel, em tentar fazer o álcool gel em casa, o que eu acho um pouco arriscado porque a gente não tem como fazer um controle microbiológico pra realmente verificar se não tem contaminação e tudo mais. Então o que eu queria conversar um pouco hoje com vocês é que não é só o álcool em gel a única solução que a gente tem pra manter a higiene, né? Pra quem tem me acompanhado, eu publiquei um vídeo explicando como que o álcool em gel atua em relação ao coronavírus, então eu vou deixar aqui o link na descrição se vocês não viram, quiserem ver, por favor assistam, acho que vale a pena entender, né? Como que é o mecanismo do álcool gel, a ação do álcool gel no vírus. E o que eu quero mostrar aqui hoje pra vocês, falar bem rapidamente, né? Aqui vocês têm uma estrutura básica de um vírus, né? Então o vírus basicamente ele tem o material genético dele, tá? Que pode ser DNA ou RNA e o capsídeo que é como se fosse uma cápsula de proteínas, que é o que vocês estão vendo aqui, tá? Além disso, nós temos basicamente dois tipos de vírus. Nós temos os vírus não envelopados e os vírus envelopados. O coronavírus, ele é classificado como um vírus envelopado. E o que que vem a ser esse envelope? É uma camada, tá? Basicamente de proteínas e principalmente de lipídios. Então o que que é lipídio, né? São gorduras. Então ele tem essa camada lipídica aqui e o que o etanol faz basicamente é dissolver essa camada. Mas será que o etanol é a única solução? Então eu quero mostrar aqui pra vocês uma molécula com propriedade tensoativa. O que que é um tensoativo? Basicamente são os sabões e detergentes que nós utilizamos, tá? Uma molécula que tem esse caráter de tensoativo ou sulfartante também, né? São palavras aí usuais. Ela apresenta essa característica. Uma longa cadeia carbônica e uma extremidade polar. Então essa longa cadeia carbônica é a polar e a extremidade da molécula ela é polar. Portanto, é uma molécula que ela tem uma região que vai apresentar afinidade com a água por conta de ser polar e uma região, uma cadeia carbônica grande que vai apresentar afinidade com gordura, por exemplo, com moléculas apolares. Aqui eu só fiz uma representação pra vocês entenderem mais ou menos. Se eu tenho uma mistura de água com óleo, né? Imagina um becker com água e óleo. E eu adiciono um detergente, né? Um sabão, uma molécula com essa propriedade de tensoativo. O que que acontece? Se vocês forem observar aqui, como essa molécula ela tem duas regiões, né? Com propriedades diferentes, vejam aqui na água, né? Na água, o que nós chamamos de cauda, que é a polar, fica toda centrada pra fora da água e o que fica realmente direcionado pra dentro da água é a parte polar, que é o que nós chamamos de cabeça, que é o que tá representado por essas bolinhas aqui. Então, o tensoativo, ele atua inicialmente na superfície, né? Do líquido em questão. Então, pode observar, a gente tem várias interfaces, vamos dizer, né? Aqui onde eu estou mostrando com o mouse é a interface, vamos considerar que é um becker de vidro, tá? É a interface vidro-água e aí nessa interface, né? A molécula de tensoativo, a parte apolar direcionada pro vidro e a parte polar direcionada pra água. Essa outra interface aqui, tá representando a fronteira entre o óleo e a água. E nessa região, a parte polar voltada pra água e a parte apolar voltada pro óleo. E aqui também, se nós observarmos, né? O vidro é mais polar do que o óleo, então a gente pode observar toda a parte polar direcionada pro lado oposto em relação ao óleo, né? Toda a parte apolar, ela tá direcionada aqui pro óleo, tudo bem? Só pra vocês entenderem um pouco. Então, a molécula, ela tem uma região que vai ter afinidade com o meio apolar e uma outra região com o meio polar, tá? E aí o que que acontece? Conforme a gente vai adicionando esse tensoativo no solvente, né? Aqui no caso eu coloquei água e óleo no líquido, ele vai se encaixando sempre nas regiões da superfície. Mas vai chegar uma hora que não tem mais superfície, tá? Pra que essa molécula se encaixe. E aí o que que acontece? Se toda essa região aqui superficial tá preenchida com as moléculas, as próximas moléculas que forem adicionadas, elas começam a se encontrar no meio aquoso, ok? E nesse meio aquoso, o que que tem afinidade? A parte polar. Então, essa parte polar, ela fica direcionada pra água e a cauda, que é a parte apolar, ela começa a se entrelaçar uma na outra. No óleo, a gente tem a formação contrária, né? A parte polar pra dentro e a parte apolar pra fora, tá? Isso que eu estou mostrando pra vocês, pessoal, representa a formação de uma micela. Então, esse aglomerado de tensoativos, ele representa, né, o que nós chamamos de uma estrutura micelar. Essa estrutura micelar, se eu tiver um solvente polar, ela vai ter essa característica, como eu tô mostrando pra vocês aqui na água. E se eu tiver um solvente apolar, majoritariamente, né, nós vamos ter a micela com o formato oposto. E o que que acontece? A micela, ela tem uma... Vamos pensar na micela em meio aquoso, porque quando a gente fala no sabão, né, nós vamos utilizar o sabão na água. O que que acontece? Essa parte aqui, apolar, ela interage com gorduras, enquanto essa parte polar interage com a água. Então, quando a gente utiliza um sabão, um detergente, uma molécula com essa propriedade, o que que vai acontecer? Vai formar a micela, só que na região interna da micela, a gente tem a gordura, né, as substâncias que vão ser apolares. Então, aqui vocês podem ver, ó, a micela formada, tá? E dentro da micela, eu tenho aqui, né, vamos colocar como se fosse sujeira, né, a gordura que tá sendo removida, tá? Então, como que um detergente, ele atua, um sabão atua? Você adiciona o sabão na água, nós vamos ter a formação de micelas, e essas micelas, a parte interna delas é apolar. Então, essa parte interna, ela vai interagir com gorduras. E o que que a gente tem nos vírus envelopados? O envelope do vírus, ele é formado por uma camada de lipídios. Então, o que eu estou querendo dizer é que sabões e detergentes também remove o envelope do vírus, assim como o álcool gel. Qual é a diferença principal? O álcool gel, ele é recomendado quando você tá num ambiente que não é possível se lavar as mãos. Então, dentro do ônibus, no transporte público, na rua, é interessante você andar com uma porçãozinha lá de álcool gel, porque muitas vezes você não vai conseguir fazer a higienização das mãos com sabão. Mas o sabão, ele também tem esse efeito. Vocês podem estar utilizando. Então, a minha recomendação, até pra que vocês façam uma economia aí de álcool gel e utilizem o álcool gel realmente quando for necessário, sempre que vocês tiverem acesso aí a detergente, a sabões, procurem fazer a higienização das mãos dessa forma, né? Por isso que é importante a gente entender quimicamente o que tá acontecendo, tá? Lavar as mãos com sabão, fazer a higienização das mãos com sabão, também é extremamente importante, assim como o álcool gel. A diferença do álcool gel é que a gente pode estar utilizando em locais que a gente não vai ter acesso a lavar as mãos, né? Então, essa é a vantagem de você ter o álcool gel. Então, vamos tentar utilizar o álcool gel mais pra essas situações. Assim que você tiver acesso a água e sabão, né, utilize água e sabão e faça sempre a higienização das suas mãos, tá bom? Pessoal, espero ter ajudado vocês. Se vocês acharam que esse vídeo, né, pode ajudar outras pessoas, divulguem, até mesmo porque a gente tá no momento, né, o nosso país tá passando um momento extremamente delicado. Tudo bem? Então, uma excelente quinta-feira a todos vocês. E aí E aí